Já é tarde Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo E os momentos que felizes nós passamos Se morrer, irá morrer junto comigo E ao dormir, sozinha é que tem seus lençóis Abrace o travesseiro e vence nós Na impressão irá sentir o meu calor Vá, agora já te ouvi, posso sonhar Sentir as suas mãos a me afagar E tendo a paz desse amor Como pode mais seres como nós viver assim? É louco por você, você por mim E agora tão distante e sem amor Vá dormir e sonhe com nós dois no paraíso E mãos dadas caminhando no infinito E pra sempre desfrutando desse amor E ao dormir, sozinha é que tem seus lençóis Abrace o travesseiro e vence nós Da impressão irá sentir o meu calor Vá, agora já te ouvi, posso sonhar Sentir as suas mãos a me afagar E prendo a paz desse amor Eu quero ir em mim Eu queria ser a cama que era deita Eu queria ser seu primeiro amor Eu também queria ser seu travesseiro Pra encostar no rosto da mais linda flor Eu queria ser o homem que ela ama Que ganha seus beijos e abraço apertado Na face da terra Eu sou tão pequeno Sou menos que nada Sou pobre e coitado Mulher maravilha, modelo do mundo É uma pirâmide de muito sucesso Para o mundo inteiro É belo cantando Cair nos seus braços Para Deus eu peço Ela vai na praia Bronzear, bronzear seu corpo Eu queria ser grãozinho De areia Pra colar no corpo da mulher Da mulher mais linda E ver bem de perto Um corpo de sereia A mulher A mulher modelo Não pode ser minha Eu vivo no mundo Sonhando acordado A beleza dela Me inspira poesia A sobrevivência De um apaixonado Mulher maravilha O modelo do mundo É uma pirâmide de muito sucesso Para o mundo inteiro É belo cantando Cair nos seus braços Para Deus eu peço Cair nos seus braços Ainda não pode ser minha Ainda não pode ser minha Ainda não pode ser minha Eu confesso, já estou cansado de ser enganado com tanto cinismo Não sou parte integrante do crime, e o próprio regime nos leva ao abismo Se alcançamos as margens do incerto, foram os decretos da incompetência Falam tanto sem nada de novo, e levam o povo a grande falência Não aborte os seus ideais, não vem gritar covardia Fala a luta empunhando a verdade, e a liberdade não é utopia Não aborte os seus ideais, não vem gritar covardia Fala a luta empunhando a verdade, e a liberdade não é utopia Os camuflados de samaritanos, nos estão levando a fatalidade Ignorando o holocausto da fome, tirando do homem a prioridade O operário do lucro é expoente, e a parte excedente não lhe é revertida Se aderirmos aos jogos políticos, seremos síndicos da massa valida Não aborte os seus ideais, não vem gritar covardia Fala a luta empunhando a verdade, e a liberdade não é utopia Não aborte os seus ideais, não vem gritar covardia Fala a luta empunhando a verdade, e a liberdade não é utopia Não aborte os seus ideais, não vem gritar covardia Fala a luta empunhando a verdade, e a liberdade não é utopia Fala a luta empunhando a verdade, e a liberdade não é utopia Eta espieira danada, que o pobre atravessa pra sobreviver Vive com a carga nas costas, e as dores que sente não pode dizer Sonha com as belas promessas, da gente importante que tem ao redor Quando entrar o fulano, sair o ciclano, será bem melhor Mas entrar e sai anos, e o tal de fulano, ainda é pior Esse é meu cotidiano, mas seu não me dano, pois Deus é maior O mundo não acaba aqui, o mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida, levarei comigo esperança e fé Mas o mundo não acaba aqui, o mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida, levarei comigo esperança e fé Eta que gente danada, que esquece de vez a palavra cristã Ai, eu queria saber, é se Deus se zangasse e voltasse amanhã Seria um Deus nos aguda, um monte de Judas querendo o perdão Com tanta gente graúda, implorando ajuda com a Bíblia na mão Mas a esperança é miúda, e a coisa não muda, não tem solução Tem tudo que a gente estuda, se agarra e se gruda, rebenta no chão O mundo não acaba aqui, o mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida, levarei comigo esperança e fé Mas o mundo não acaba aqui, o mundo ainda está de pé Enquanto Deus me der a vida, levarei comigo esperança e fé Doente de amor, procurei remédio na vida à loucura Com a flor da noite, em uma boate, aqui na zona azul A dor do amor, é com outro amor, que a gente cura E curar a dor, deste mal de amor, na boate azul E quando a noite, vai se agonizando, no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna, se foram dormir E a cama da noite, estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair Saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente, me lembro que estou, em uma boate, aqui na zona azul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher, a flor da noite, da boate azul E quando a noite, vai se agonizando, no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna, se foram dormir E a cama da noite, estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo, tive que sair Saí de que jeito, se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente, me lembro que estou, em uma boate, aqui na zona azul Eu bebi demais, e não consigo me lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher, a flor da noite, da boate azul Qual e o nome da outra mulher Caraca, olha o nome da família Garçom, olhe pelo espelho, a dama de vermelho, que vai se levantar Canote, que é a minha orquestra, fica toda em festa, quando ela sai para dançar Esta noite, já me pertenceu, e o culpado fui eu, na separação Hoje, choro de ciúmes, ciúmes até do perfume, que ela deixa no salão Garçom, amigo, apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note, em mim tanta tristeza Caga mais uma garrafa, hoje vou embriagar-me Quero dormir para não ver, outro homem me abraçar Garçom, olhe pelo espelho, e a dama de vermelho, jamais se levantar Canote, que é a minha orquestra, fica toda em festa, quando ela sai para dançar Garçom, amigo, apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note, em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa, hoje vou embriagar-me Quero dormir para não ver, outro homem me abraçar Garçom, amigo, garçom, amigo, apague a luz da minha mesa Garçom, amigo, apague a luz da minha mesa Eu não quero que ela note, em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa, hoje vou embriagar-me Quero dormir para não ver, outro homem me abraçar Garçom, amigo, apague a luz da minha mesa Garçom, amigo, apague a luz da minha mesa Garçom, amigo, apague a luz da minha mesa Me deixe aqui Me deixe aqui Com a cabeça cheia de problemas, vou me resolver Sou complicado, louco, inconsequente Meus defeitos, você finge que me vê Por me ver chorar Por me ver sonhar Mas pode Viva com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar com esse vazio Prefiro me acabar com esse vazio Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar pagar Por meu dano Nem que seja uma noite apenas Cuida de mim Dá um jeito, faça alguma coisa Cuida de mim Vem cuidar de mim Vem me tirar dessa saudade Pedaço de felicidade Meu pecado, meu prazer Vem cuidar de mim Vem ser de novo meu sorriso A eva do meu paraíso Meu anjo azul, meu bem querer Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Vem cuidar de mim Eu não já achei que eu venci A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu bem, como é triste acordar e não te ver Amor, como é triste acordar e não te ver Amor, como é triste acordar e não te ver Todo dia no meu quarto Eu a deixo mais bonita Se a rua se pinta e sai Mais um dia de sufoco Eu na rua quase louco Pensando nela É hoje que a porca trouxe o rabo E mesmo assim já não sou cotói Canta vovó Que minha alma extravasa Não suporto a vontade De fazer amor com ela Com ela Com ela De fazer amor Com ela 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 Com meus amigos Ronan e Ronaldo Eu quero convidar já Pra cantar com eles Sobe aqui, Ronan e Ronaldo Vamos cantar uma música no fim? Aô, Eduardo Costa Tudo bem? Rapaz, é uma alegria muito grande Pra nós receber vocês aqui, viu? Nós que temos o privilégio De participar com você Nesse show maravilhoso Afinal de contas É um privilégio muito grande, né? Quero oferecer essa música Por uma pessoa Que é preditor do nosso trabalho Anís, obrigado por tudo Que você tem feito por nós, viu? Parabéns Você está de parabéns Por esse sucesso E com certeza vai ser sucesso No Brasil inteiro E essa música que eu vou cantar, gente Essa música é minha E do Anís do Gardinho Do Anís, que é meu parceiro de composição É um dos melhores compositores Que já tive a oportunidade De trabalhar na minha vida inteira E essa música eu e ele fizemos Lá no Ara São João Nós tava com a cara cheia de pinga Nós bebemos a noite inteira Quando foi seis e meia da manhã Nós fizemos essa moda Eu quero chamar o Ronan e o Ronaldo Pra cantar comigo Vocês cantam comigo essa moda Simbora! Vamos lá! Vem aqui Nós precisamos conversar Senta aqui Eu tenho tanto pra falar Fui errado, fui bandido e machuqueiro Alô, Ronan e Rona! Canta comigo essa moda, menino! Esse é uma voz, Eduardo! Segura aí que nós segura de cá Meus dias sem te ver Dá vontade de morrer Eu tô enlouquecendo Tô bebendo pra esquecer Durmo em qualquer lugar Olhos vermelhos de chorar É uma pena que você não consegue entender Meu jeito louco de te amar E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu Se eu sofra assim por ela É que aprendi que a vida é ela É que o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo É que o amor maior do mundo Mora aqui no peito meu Se eu sofra assim por ela É que aprendi que a vida é ela É que o amor dela sou eu Segura aí! E se eu pareço um vagabundo é que o amor maior do mundo fora aqui no peito meu E se eu sou assim por ela é que aprendi que a vida é ela e o amor dela sou eu E se eu pareço um vagabundo é que o amor maior do mundo fora aqui no peito meu E se eu sou assim por ela é que aprendi que a vida é ela e o amor dela sou eu E se eu sofro assim por ela, é que aprendi que a vida é ela, e o amor dela sou eu. E se eu sofro assim por ela, é que aprendi que a vida é ela, e o amor dela sou eu. E se eu sofro assim por ela, é que aprendi que a vida é ela, e o amor dela sou eu. E se eu sofro assim por ela, é que aprendi que a vida é ela, e o amor dela sou eu. E se eu sofro assim por ela, é que aprendi que a vida é ela, e o amor dela sou eu. E se eu sofro assim por ela, é que aprendi que a vida é ela, e o amor dela sou eu. E se eu sofro assim por ela, é que aprendi que a vida é ela, e o amor dela sou eu. E se eu sofro assim por ela, é que aprendi que a vida é ela, e o amor dela sou eu. E se eu sofro assim por ela, é que aprendi que a vida é ela, e o amor dela sou eu. E se eu sofro assim por ela, é que aprendi que a vida é ela, e o amor dela sou eu. E se eu sofro assim por ela, é que aprendi que a vida é ela, e o amor dela sou eu. E se eu sofro assim por ela, é que aprendi que a vida é ela, e o amor dela sou eu. E se eu sofro assim por ela, é que aprendi que a vida é ela, e o amor dela sou eu. E se eu sofro assim por ela, é que aprendi que a vida é ela, e o amor dela sou eu. Quem pensará, quem pensará, busquei o brilho do seu olhar e não encontrei. Viver a situação, que não poder viver, viver na solidão, pensando em você, é como respirar e estar sufocado. Querer o teu amor, e não conseguir, ficar andando assim, sofrendo por aí, é como só viver, e se sentir culpado. Te amo, meu amor, cujo dia de mim, me faz sofrer também, essa saudade que, no fim das contas é, só eu que pago. Pois essa solidão, só quer fazer sofrer, quem te amou demais, só pensou em você, amor não faz comigo, estou apaixonado. Ai meu amor, perdoa coração, ai solidão, não quer fazer de mim, o seu capacho, não pisar meu, eu estou só bagaço. Sofrer por esse amor, é como não me ver, viver assim demais, estou sofrendo e sofrer, é o que eu não mereço, porque eu te amo. Por essa situação, não quero mais sofrer, viver assim. Pois essa solidão, só quer fazer sofrer, quem te amou demais, só pensou em você, amor não faz comigo, estou apaixonado. Ai meu amor, perdoa coração, ai solidão, não quer fazer de mim, o seu capacho, não pisar meu, eu estou só bagaço. Sofrer por esse amor, é como não me ver, viver assim demais, estou sofrendo e sofrer, é o que eu não mereço, porque eu te amo. Por essa situação, não quero mais sofrer, viver a solidão, amar e não te ter, por isso que eu vou, viver apaixonado. Outra noite eu vou sofrer, sem carinho sem você, outra noite estou perdido, eu passei batido e não amei você, e não amei você. Obrigado. Primeiro eu queria agradecer a todos vocês pela presença, agradecer a todos os meus amigos presentes aí, que vêm assistir o show dessa noite com o Eduardo Costa. E hoje é um show improvisado, que é só eu e a viola, viu? Vamos cantar e beber cachaça a noite inteira. Canto a Minas Gerais, caminhando sem saber pra onde, sem destino certo, e amor não abro mais. Canto a Minas Gerais, com esta paixão escondida, você me guarda em sua vida, e desse amor não abro mais. Não, 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 será que você me procura por todos os bares? Canto a Minas Gerais, com esta paixão escondida, você me procura por todos os bares? Canto a Minas Gerais, com esta paixão escondida, você me procura por todos os bares? Canto a Minas Gerais, com esta paixão escondida, você me procura por todos os bares? Canto a Minas Gerais, com esta paixão escondida, você me procura por todos os bares? Mas se acaso eles estão, você diga foi em vão, aqui não mora esta mulher. Mas, coração está querendo te encontrar, é um risco, mas não dá pra suportar, essa dor, essa vontade de te ver. E, nesta hora fala alto o coração, e no risco de assumir esta paixão, deixo claro que vou preferir você. Quando o telefone toca, e você correndo atende, com amor se surpreende, reconhece que sou eu. Mas se tem alguém por perto, dá um toque, eu fico esperto, falo tudo e digo adeus. Mas, coração está querendo te encontrar, é um risco, mas não dá pra suportar, Essa dor, essa vontade, essa vontade de te ver. E, nesta hora fala alto o coração, e no risco de assumir esta paixão, deixo claro que vou preferir você. Você pode encontrar... E, nesta hora fala alto o coração, e no risco de assumir esta paixão, deixo claro que vou preferir você. E, nesta hora fala alto o coração, e no risco de assumir esta paixão, deixo claro que vou preferir você. Olha, quer saber, eu já cansei de esperança, nós não somos crianças, vai doer, mas vai passar. Quantas vezes vou sentir a sua falta, com uma solidão em alta, quase a ponto de chorar. Mas, o que fazer se a gente não deu certo, você quase chegou perto, só não aprendeu me amar. Tô caindo fora desta relação, família chega, quer saber, cansei de tanta ilusão, vou virar a mesa. Tô caindo fora desta relação, não vou lutar o tempo, não há razão pra ficar sem o seu coração. Tô caindo fora da paixão, não há razão pra ficar sem o seu coração, não há razão pra ficar sem o seu coração. Tô caindo fora da paixão, não há razão pra ficar sem o seu coração, não há razão pra ficar sem o seu coração. Tô caindo fora da paixão, não há razão pra ficar sem o seu coração. Ver o meu sentimento. Tô caindo fora da paixão, não há razão pra ficar sem o seu coração. Tô caindo fora da paixão. 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 Legenda Adriana Zanotto